Esse vídeo aqui é pra você que quer começar na literatura fantástica ou recomendar obras pras pessoas mais jovens começarem nessa caminhada e também pra você que busca obras mais pesadas, vinculadas inclusive a produções que foram banidas nos Estados Unidos por mais de 30 anos. E aí, tudo fantástico com você? Esse aqui é o primeiro vídeo do quadro Lançamentos Fantásticos de 2023 em que eu mostro as obras que foram recebidas pelo Fantástico Cursos gentilmente enviadas por escritores e escritoras e suas editoras. E aqui, como eu sempre falo, ainda não li, tá sempre na pilha de leitura, essa pilha interminável, mas que eu faço questão de vir apresentar aqui até mesmo pra você ver a diversidade da literatura fantástica nacional pra você que quer pesquisar, pra você que quer escrever e busca inspiração pros seus contos e romances, beleza? Como sempre, vai estar tudo aqui embaixo, o link na descrição desse vídeo pra você conhecer mais, se ficou interessado, se ficou interessada adquirir essas obras, beleza? Então vamos que vamos começar aqui, gente, uma que não é necessariamente lançamento mas que merece de fato ser mais conhecido que é o Caçadores de Imagens, essa obra aqui é 2019 ou seja, pô, é ontem praticamente, né? 2019 do grande Cato Labuto Gondim, uma das suas obras iniciais lembrando, gente, que estamos falando aqui de um dos grandes nomes da literatura fantástica nacional o Ricardo já esteve aqui, o Ricardo tem módulos, inclusive, de dar aulas lá dentro do curso como o Criar Histórias que Vendem, que é o curso de escrita criativa do Fantastic Cursos e tem dois vídeos aqui dele, onde ele fala do Pantocrato assim como também, fala também do Colapso que é a sua obra que reúne contos fantásticos, beleza? Então é um nome que vale a pena você sempre conhecer Ricardo Labuto Gondim, Caçadores de Imagens se você curte anos 80, se você curte cinema então esse é o livro pra você estamos falando aqui, nessa aventura infantil juvenil estamos falando aqui das aventuras de cinco colegas um grupinho de quatro meninos e uma menina em que nos anos 80, sem computador, sem nada, sem recursos eles gostam de montar filmes, né? vamos dizer assim, cineastas iniciantes, né? e até que a partir daí, a partir do sucesso de uma das suas produções eles decidem, vamos tentar entrar numa competição de cinema de verdade, né? no mundo dos adultos então é isso que vai tocar aqui então é uma história dos anos 80 regada a amizade, regada a compromisso e tudo mais nessa pegada que o Ricardo Labuto Gondim sempre explorou bem com sua prosa, sempre fluida, beleza? então fica a dica, Caçadores de Imagens se você curte cinema, curte os anos 80 esse aqui, você vai se amarrar nessa aventura essa aventura infantil juvenil falando ainda de... comecei pro lado infantil, né? do lado infantil juvenil aqui, elogiar, parabenizar e agradecer a Editora Globo pelo envio aqui pro Fantástico Cursos dessa coleção que está começando aqui, que como você tá vendo aqui, né? visa mostrar os mundos da literatura fantástica pra uma plateia mais jovem, né? a gente tá falando aqui de muitos paralelos no caso aqui, você tá na minha mão Ficção Científica e também Edição de Horror a edição de Ficção Científica foi organizada pela grande Ana Rush Ana Rush que é escritora, pesquisadora, né? Ana Rush já participou de vídeos aqui conversa com Fantástico Cursos, beleza? na obra aqui de Ficção Científica deixa eu colocar os óculos pra poder falar pra você nessa coleção aqui do Globo Clube, né? que é esse selo da Editora Globo você vai encontrar escritores e escritores como só os grandes nomes da Ficção Científica Nacional Alexei Doddsworth, Enes Tavares, Iana A, Dinha Notso, Leite Sibila, Roberto Spindler, Tony Moraes e Vick Vieira Ramirez beleza? então, como já disse, a proposta é apresentar narrativas de escritores e escritores nacionais com diferentes estilos de escrita pra que assim você possa ter um panorama então isso aqui serve, gente, pra você que quer começar a literatura fantástica nacional pra você que quer recomendar pro jovem, né? como é que começa a literatura fantástica nacional então essa é a dica, beleza? da mesma forma que na edição de horror horror é organizada pelos canestares escritor, pesquisador também já esteve aqui no Fantástico Cursos diferentes vezes, né? ou seja, tá vendo que só quem organiza já viu como é que é, né? e aqui na parte de horror no exemplar de horror o que é que você tem? você tem contos de Cláudia Lemes Cristiana Guiá Duda Falcão Flávia Muniz Flávia Reis Márcio Benjamin Natália Xavier Tomaz e o grande mestre RF Luquete ou seja, pra você ler e ter pesadelos beleza? ou seja, fundamental aqui pra você que quer começar a tirar o caminho pelo horror o que eu gostaria de parabenizar também a Globo é porque é uma coisa que eu sempre cito falta, né? nesse contexto é aqueles textos no final no caso explicando o que é horror o que é ficção científica dando aquelas perguntas instigantes pra que, por exemplo docentes usem sala de aula, né? então aqui no final tem aquele não chega a ser um suprimento pro professor mas cumpre esse papel também beleza? então parabéns a Editora Globo por aqui pro lançamento dessa coleção show? avançando também já entrando em territórios em territórios adultos né? uma iniciativa que eu não canso de elogiar aqui que é da aqui da Andarilho da Editora Andarilho aqui com a com a Realidades Alternativas estamos falando aqui de um clube de assinatura gente essa aqui é a edição de janeiro de 2023 tá? que se você gosta de revistas PUP né? se você gosta de revistas PUP então este aqui você vai se deleitar aqui nessa nas edições diversas edições da Realidades Alternativas esse aqui se não me engano é o número 10 né? ou seja ganhou corpo está se mantendo parabéns a Editora Andarilho por pela por essa iniciativa sempre necessário aqui no nosso Brasil beleza? principalmente porque aqui conta com a tradução e a edição do Gustavo Terra Nova a Versa beleza? show aqui nessa edição você tem além da capa e com contos do Mestre H.G. Wells você tem contos do E.F. Benson a H.P. Lovercraft Limo Barreto a Realidades Alternativas da Andarilho ela tem como meta justamente resgatar narrativas narrativas menos conhecidas muitas inéditas em português ok? e representar para o público ok? mensalmente olha que bela capa aqui né? remetendo aí justamente as revistas PUP né? do comecinho no comecinho do século XX tá? então fica a dica para você assinar e receber regularmente aí o Realidades Alternativas na sua casa show? e entrando nos territórios do Proibido aqui indicar dois livros também enviados pela Andarilho muito obrigado né? fiquei muito muito feliz principalmente por esse daqui pela arte do Todd Robbins gente estamos falando aqui de escritor já ouviu falar de Todd Robbins? provavelmente não né? então a gente está falando aqui de uma obra que vai publicada em comecinho do século XX 1920 se não me engano tá? e que se conecta muito com esse clima de final do século XIX do contexto vitoriano e o que você vai ter aqui nesta história vou dar só uma palinha para que você possa ver né? pela arte trata de um pretensio artista sociopata que busca aprimorar seu trabalho à medida que perde suas sensibilidades mais humanas em meio à violência retratada magistralmente Robbins levanta importantes questões a respeito da função do horror na vida das pessoas e da influência da arte do entretenimento na mente de seus apreciadores escrito originalmente há mais de 100 anos a obra de Todd Robbins continua a ser polêmica e de arrepiar os pelos de quem se digna lê-la vai dizer que aqui você percebe a influência segundo aqui o texto do Oscar Wilde no retrato Dorian Gray então fica a dica para você conhecer e também falando do Todd Robbins talvez você agora passe até a lembrar mais do nome Todd Robbins está conectado a ser o autor da obra Monsters Monsters que recebeu no Brasil o título de Monstro e que em 1932 virou filme pelas mãos do Todd Robbins grande Todd Robbins no filme Freaks filme que chocou a plateia americana causou um extremo mal-estar levando essa obra essa produção cinematográfica a ficar banida dos Estados Unidos por mais de 30 anos por quê? porque pela capa você vai ver trata do famoso que já foi até tema do American Horror Story do circo de horrores daquelas pessoas que trazem deformidades no corpo no caso aqui o Freaks de 1932 baseado neste livreto aqui também foi enviado também para Andarilho trata de mostra pessoas siamisas mostra pessoas com danismo mostra é pessoas com microcefalia então tudo isso daí que acabou parando no filme de 1932 causou muito mal-estar nos Estados Unidos e a origem está aqui neste livreto do Monstros cujo link assim como das demais obras vai estar aí embaixo para você conferir fica a dica para essa obra polêmica da literatura vamos dizer da literatura fantástica do horror no geral confere aí os links que estão aí abaixo na descrição muito obrigado mais uma vez pelo envio dessas obras pelos escritores escritores e editores a gente se vê na próxima confira outros vídeos como esse na playlist abaixo e se você gostou desse vídeo deixe sua curtida e indique o canal Fantastic Cursos para outras pessoas fantásticas como você muito obrigado pela sua presença te vejo na próxima Tchau